Dizemos o Teu nome, Mãe do Céu, Virgem Maria. Dizemos a Porfia, o Teu Filho, Salvador. Dizemos o Teu Filho, Salvador. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, a cada dia 13 associamos não como se tratasse de uma numerologia que decide essa sorte, mas sim aquela data no qual Nossa Senhora escolheu para visitar a nossa terra. E se bem que não fosse propriamente num dia 13 de dezembro, entretanto nós a cada dia 13, aqui neste santuário, celebramos sempre Nossa Senhora de Fátima. A própria celebração eucarística será da missa votiva da Nossa Senhora de Fátima. Entregamos então a tão boa Senhora os nossos pedidos, as nossas orações e recordamos aqui os seus pedidos para arrasar pela conversão dos pobres pecadores, para arrasarmos em reparação aos ultrais, sacrilégios e ofensas cometidos contra o Imaculado Coração de Maria e o Sagrado Coração de Jesus. Razamos também pelo Santo Padre, o Papa Francisco. No primeiro mistério glorioso, contemplamos a ressurreição de Jesus. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. E é na sua ressurreição que também nós a cada dia devemos ressurgir para uma vida nova, uma vida configurada com Cristo. Passamos, meus irmãos e minhas irmãs, por tantos que jazem nas sombras da morte, uma outra morte que não é uma morte física, mas a morte espiritual, para que no arrependimento, na conversão e no perdão encontrem aquela verdadeira vida, a vida em plenitude, que é a vida em Deus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso que cada dia nos vai hoje, provai-nos as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos as frentes da vida, e nós nos deixeis ter a tentação, que nos vendrá-nos do amor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que vai por nós, por Deus, agora e mora da nossa morte, amém. Glória ao Padre, e Filho, e Espírito, e Santo. Ó Maria, concebida sem pecado, Ó Maria, concebida sem pecado, Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, A Vossa Virgem da Maternidade Nasceu, Senhor, o Salvador do Mundo Aquele cujo amor foi tão ferbundo Que deu a vida interna a humanidade Até em crescer, rege na pude No segundo mistério glorioso Contemplamos a ascensão de Jesus ao céu Quando o sacerdote convida na celebração eucarística Para termos os corações ao alto Nós respondemos que o nosso coração está em Deus Mas nem sempre se encontram os nossos corações em Deus E não é eucarístico que devemos ter nossos corações ao alto Na verdade, o nosso coração devia estar sempre posto nas coisas de Deus Pedimos da modo especial ao Senhor Neste período de tanto materialismo Em que tanta gente visa até preparar o Natal Buscando as coisas materiais O que comer, o que beber, o que comprar, o que vestir Que os homens tenham uma verdadeira preocupação Aquela que é espiritual Que tenham verdadeiramente os seus corações ao alto Para no Natal não consistir apenas numa troca de presentes Sobretudo deve ser uma troca de corações Uma troca amorosa Do que vale as nossas famílias trocarem bens materiais Se não trocarem entre elas amor De pouco adianta Assim que esse amor Os nossos corações estejam postos em Deus E no amor ao próximo Pai Nosso O Pão Nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém 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 Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Amém Agora e na hora da nossa morte Amém 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 O princípio é do que se vê, é de século a século. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, O Pai é o nosso, o Pai é o nosso. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Pai és a nós todos pela sua certeza e por nós que mais precisamos. O Pai é o nosso, o Pai é o nosso. O Pai é o nosso, o Pai é o nosso. 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 Céu, de plenitude em plenitude, tendo-se dado aquela que é chamada de dormício, a dormição de Maria, mas essa morte suavíssima, quis Deus por antecipação que ela fosse em corpo e alma levada aos céus. Podemos por isso mesmo contar com uma mãe, um coração materno preocupado com os seus filhos e os seus olhos misericordiosos que se envolvem para cada um de nós, para as nossas necessidades. Confiemos, pois, a tão boa mãe, mãe atenta, todas as nossas necessidades e aqueles por quem nós queremos rezar. Esta dezena será rezada pelos nossos irmãos do Reino Unido. O Rosemosa O Rosemosa O Rosemosa O Rosemosa, o Rosemosa Do Reino Unido. O Rosemosa do Reino Unido. A Padreia do nosso worker ao Senhor, as o Senhor formadил o grupo. A Padre do nossoTalkador e Jesus Cristo, a Padre do nossohe o Senhor, a Padre do nosso Senhor. Amém. Hail, Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. No Senhor, amém, 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 por aí, amém, 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 amém. A glória de Deus, e a glória de Deus. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. And the name of Jesus, a glória de Deus, e a glória de Deus. A glória de Deus, e a glória de Deus. Amém. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Amém. 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 Homem Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. 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 Essa Rainha e Mãe, as nossas dores e as nossas alegrias, as nossas tristezas e as nossas felicidades, devemos confiar-nos por inteira aquilo que somos, o que temos e o que não temos, para que essa Mãe e Rainha nossa possa tudo dispor de nós, como dizia São Luís Maria Grinhão de Montfort, como ela se fez serva de Deus, façamos-nos também nós, assim, submissos à sua vontade, que é a vontade de Deus. Esta dezena será rezada pelos nossos irmãos do Japão. Amém. 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 Nós mais precisamos. 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 Nós 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 mesmos. Nós pesceğim. Amém. 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 Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Amém. 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 Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Com doces palavras, mandou-nos rezar a Virgem Maria para nos salvar. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Mas jamais esqueçam nossos corações que nos fez a Virgem determinações. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. A Patria que é vossa, Senhora dos céus, dai honra à leria e à graça de Deus. Ave, ave, ave Maria Ave, ave, ave Maria Ave, 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 ave Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, 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 ave. Ave, 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 ave.